Todas as crianças em Moçambique crescem com o burro. Futebol aqui é lindo. Aqui o futebol é lindo. Você aprende com o burro, cresce. Você sabe jogar. Tudo é puro. Cortes, plásticos. Nós fizemos futebol para jogar. Usamos isso na escola, no campo. Crescemos com isso. Agora somos o mundo. Aqui estamos. Ainda estamos a jogar o burro. A nossa memória ainda está viva. Amigo! Que jovem é mais jovem. Que mais vida é mais vida. Aqui temos que saber que é mais seguro. Que mais vida é mais vida. A cada vez mais vida. Você diz que mais vida é mais vida.